Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Lima CTBA, é nóis travando essa bagaça, fica aí ô bagaceira também ali no portão, até sei qual que é a agência lá, explodiu um banquinho, vamos lá fazer um atendimento então eu estava pensando esses dias, falando com meus miolos, falando com meu grupinho de whatsapp cara, o que que é motofilmador e motovlog e motoputaria? São classificações bem diferentes né motovlog, vlog, tem vlog, putaria vlog, é o que? Você filma o seu dia a dia, você vai ali naquele no posto, ali na na escola, dali no serviço, dali no passeio, isso é um motovlog, então esse vira um motovlog, agora motoputaria, motovlog putaria aquele vídeo do cara que não tem conteúdo nenhum, só sabe dar grau, cortar giro e atormentar os outros isso é motoputaria pra mim, que o que a maioria do, vamos falar aí, cerca de muitos canais por aí virou os cara posta vídeo uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, e você vai ver o conteúdo do cara é só putaria é só besteira na rua, não agrega nada não mostra a cidade, olha, aqui é uma rodaçadaria, que reúne vários postos de serviço da prefeitura e do estado interessante né, então isso agrega cultura pra pessoa, nossa, tipo um povo pra tempo igual São Paulo, é tipo um povo pra tempo entendeu? É uma coisa muito interessante, mostra aí ó, a pessoa que tem uma barraca pra morar no meio da rua, é foda a coisa, uma sociedade mostra a segurança pública, aí ó, guarda municipal fazendo seu PTRN, entendeu? isso é um motovlog, mostra o seu dia a dia, a sua cidade, e agrega valor né, agrega um pouquinho de valor pelo menos ao a imagem, olha aí, hospital Zilda Arnes, sabe o que Zilda Arnes? tem uma senhora que, não lembro se a cidade da dona Zilda Arnes, mas é uma pessoa que resolveu alguma coisa na vida né marcou a história acontece muito por aí que não faz porra nenhuma aí você vai passar na frente da escalinha, vou cortar de giro ah velho, isso é motoputaria pra mim motovlog vamos falar, um motovlog de verdade sem sem puxar saco de maneira nenhuma tá, seus puto vamos lá, tiozão é um ahn, Carlos Gonzalez para um pouco de postar vídeo não sei porque, mas o cara foi o primórdio do motovlog velho ahn, quem mais? já que dá pra contar na mão velho quantos motofumadores são de verdade motovlogs mostra seu dia a dia mostra o jeito de ser, entendeu? o cachorro, motoca cachorro lá de Sampa motovlog velho mostra seu dia a dia trabalhando fazendo suas entregas contando suas histórias isso é motovlog, entendeu? todo o resto, tudo motoputaria só pensa no dinheiro ahn, eu vou fazer parcerias com tais empresas pra falar dela pros caras ir lá e comprar comprar pneu, comprar acessórios comprar putaria 4 daí já virou motoputaria, entendeu? se prostituindo e mostrando um vamos falar a verdade você dá uma falsa realidade tem que mostrar a realidade velho esse negócio aí de ah, eu sou assim velho eu só mostro que é bonito eu mostro que eu tenho carro, moto e moto e moto e não sei o que lá ai eu sou fodão mas o cara conta a história do cara como que ele é se ele tem uma família pra sustentar se ele tem alguma coisa na vida velho ou mora dentro de um buraco dentro de um quarto entendeu? mora dentro de um quarto não tem nada na vida e se mostra uma realidade falsa ou o cara chega do lado do lado de uma moto, o cara não acelerou fala na CG velho fala na CG porra, aí é foda velho aí não presta entendeu? aí não presta isso aí vira uma moto putaria moto besteira é o que eu acho ridículo isso aí começa a mentir ah, eu comprei tal coisa ah, eu fiz tal coisa ah, velho, ó desculpa aí, mas você tá perdendo a essência da motofilmagem do motovlog, entendeu? você tá perdendo esse negócio vamos ligar aqui o bisque vamos lá entendeu? você tá perdendo o que você tinha daí complica tudo, né filho? então você acaba não tendo você sai daquela linha verdadeira de serviços, entendeu? aquela pessoa que tá ali pô velho, como que eu tô estudando eu preciso comprar uma moto, velho o que que eu preciso? o que que é necessariamente ter uma moto, velho? o que que é o teu gasto? o que que é o teu... como é que você tem o dia a dia? com o que que você trabalha? quem é você, entendeu? quem é você? você é só uma pessoa que ganhou de mão de beijada pro papai e mamãe? ou você trabalhou duro? quantos anos você tem? é casado? tem filha? é solteiro? é vida louca? que porra que você é, velho? entendeu? tem gente que não mostra a verdadeira história ó, o RPA entendeu? tem gente que não mostra a verdadeira história como que... da onde veio, da onde você é, entendeu? a única coisa que ganhei do meu pai, velho sabe o que que foi? foi minha casa o resto, foi tudo eu que conquistei trabalhando trabalhando pra caralho ainda a única coisa que ganhei foi minha casa ainda tem que reformar ela inteira ainda e agradeço a minha esposa também dela ter deixado eu comprar minha moto porque eu tinha que reformar a casa depois de pensar em comprar a moto entendeu? como que é a coisa? tem coisas e coisas aí que pessoal não fala ó, ó, o Pokémon 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 então é isso aí pesadinha é meu relato minha expressão espero que muitos entendam deixa seus comentários quem não concorda comigo não concorda quem concorda eu deixo seus comentários é nóis fui tchau tchau